A websérie Potiguar, Cepto, acaba de ganhar um prêmio internacional. A produção foi eleita a melhor websérie no Festival Buenos Aires Webfest e foi a única representante brasileira na competição. Cepto conta a história de Jéssica, uma triatleta renomada que desiste do esporte e decide partir em busca de quem ela realmente é. Nesse momento, Jéssica conhece Lua, uma instrutora de surf e a cada episódio, a cumplicidade e o amor das duas só aumentam. A série foi produzida através de um financiamento coletivo e gravada em Natal. A produção competiu com 500 webséries escritas do mundo inteiro e foi a única representante brasileira na competição e a única com a temática LGBT. Para acompanhar os episódios, basta acessar o canal Brasileiríssimos no YouTube. Música 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 Música